Hoje nós vamos conversar com Lúdio Cabral, ex-vereador do PT na capital do Estado e também candidato nas últimas eleições na capital Cuiabá. Lúdio agora é pré-candidato ao governo do Estado e esteve aqui em Altaraguaia, claro, na busca de apoios. Lúdio, prazer ter você aqui no Araguaia no ar. Qual o balanço que você faz da visita aqui em Altaraguaia? Um prazer também, muito positivo o encontro com os companheiros do PT e dos partidos aliados nossos aqui em Altaraguaia. Eu tenho uma relação afetiva com a cidade porque eu nasci no interior de Goiás, vim menino para o Mato Grosso com 13 anos. O lugar no Mato Grosso onde eu dormi pela primeira vez foi aqui em Altaraguaia, construí toda a minha trajetória a partir dessa vinda para o Estado. Me formei médico, optei por me dedicar à saúde pública, entrei para a política, exerci dois mandatos como vereador em Cuiabá, disputei a prefeitura nas eleições em 2012, quase vencemos e hoje estou aqui nesta condição de pré-candidato a governador para ouvir e dialogar com os companheiros no sentido de formar o melhor conteúdo para o debate dessas eleições. Vamos falar um pouquinho de problemas que envolvem o Brasil. Daqui a pouquinho a gente fala aqui de Mato Grosso. Você gostaria de começar falando sobre o programa Mais Médicos? Você é médico de formação, né? Eu sou médico de formação, me especializei em medicina preventiva e social, trabalho com medicina comunitária e saúde pública há 17 anos. Pois é, o que eu queria falar sobre o programa Mais Médicos, e aí eu vou puxar um pouquinho também o tema, é da campanha da fraternidade esse ano. A Igreja Católica tem como tema a campanha da fraternidade esse ano, no tráfico de pessoas. Recentemente, uma produção da Rede Globo abordou, inclusive, isso. O programa Mais Médicos é claro que ele é interessantíssimo. Ele leva médicos onde comunidades que jamais podia imaginar que a presença do médico, o médico chega lá. Mas aqui em Santa Rita, nós já temos um médico cubano aqui atendendo, na vizinha cidade aqui do estado de Goiás. Só que o médico vem com um salário e acaba recebendo um percentual muito pequeno. E o prefeito esteve, por coincidência, no Araguaia Noir, na última sexta-feira, e dizia o seguinte, que a prefeitura tem que complementar o salário do médico. Essa questão do médico, por exemplo, o médico espanhol está recebendo aqui 10 mil, e o médico cubano apenas me parece que 1.800. Isso também não é uma questão do... O Brasil não está colaborando de forma indireta com o trabalho escravo? A mentalidade dos médicos formados em Cuba é uma mentalidade muito diferente da mentalidade da medicina de mercado que está instalada no Brasil. Cuba exporta médicos para o mundo todo, para as periferias, as grandes cidades nos Estados Unidos, para o Haiti, para a África, para a Ásia. E eles vão num sentido de missão humanitária, inclusive para contribuir com o seu país, que tem uma economia bloqueada pelos Estados Unidos. E o trabalho dos médicos no exterior, primeiro, ajuda a população do mundo todo, e segundo, gera divisas para o estado de Cuba. Agora, o que o Ministério da Saúde tem feito é um esforço com a Organização Pan-Americana de Saúde para assegurar uma melhor remuneração para esses médicos aqui no Brasil, inclusive a partir do apoio dos municípios com auxílio transporte, moradia e alimentação. Agora, eles se dedicam de uma forma exemplar. Eu estou tendo a oportunidade de conviver com esses colegas profissionais em várias cidades aqui do estado e encontrado exemplos muito positivos de dedicação à população mais unida. Vamos falar agora sobre o que está acontecendo na Petrobras, porque o PT, o seu partido, é quem governa o país. E foi proposta agora pela oposição a criação da CPI da Petrobras. A bancada do governo trabalhou contra e apresentou também CPIs para fiscalizar o governo de São Paulo, as obras do metrô lá e também obras do governo de Pernambuco. Essa defesa do governo, o ataque da oposição, no fundo, não é dizer a CPI de jogar farinha no ventilador e dizer que todo mundo é a mesma coisa? Bom, a CPI, eu fui parlamentar e a CPI é um instrumento de fiscalização muito importante que tem que ser utilizada com muito cuidado. Identificado qualquer problema de qualquer natureza que exija a utilização dessa ferramenta, ela deve ser utilizada com rigor. O que nós não podemos, infelizmente, é ter uma ferramenta tão importante como essa é contaminada pela disputa eleitoral. E aí eu falo de todos os lados. Estou falando da oposição e estou falando da situação, porque é o embate político das eleições de 2014, infelizmente antecipado por meio desse instrumento que é a CPI. Lúdio, a deputada Maria Corina, na Venezuela, que foi, inclusive, teve um mandato cassado, ela teve uma reunião com venezuelanos que moram no Brasil, na quinta-feira à noite em São Paulo. E disse não entender a posição do governo brasileiro e principalmente da presidenta Dilma Rousseff, que sofreu no horror da ditadura, tortura e não ter uma posição firme com relação contra aquilo que fere o direito humano no governo da Venezuela. O que você pode dizer a esse respeito? Olha, se há qualquer tipo de ação que fira o direito das pessoas, os direitos humanos, isso tem que ser enfrentado. Se acontece isso na Venezuela, o Brasil tem que ter um papel, até por conta da liderança que o Brasil exerce na América Latina, de cuidado com isso, de zelo pelo respeito aos direitos humanos. Em qualquer parte do mundo, mesmo na Venezuela, que é governada por um partido que é aliado... A posição do Brasil é frouxa com relação à Venezuela? Não, a posição do Brasil é, primeiro, de não intervir como os Estados Unidos fazem sistematicamente no mundo, de procurar dar o suporte, de monitorar e de buscar mediação política. O Brasil, hoje, é um mediador de diálogo político entre grupos nos outros países que disputam o poder. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou conversar com Lúdio Cabral sobre os problemas de Mato Grosso, sobre as eleições 2014. Não saia daí!